Música Começando agora o Espaço de Arte Selga E hoje nós vamos te mostrar como foi a terceira edição do Bazar Amarte Que a Selga promoveu no cerimonial Oasis em Vitória em benefício da ACASI Acompanhe com a gente Mais uma novidade aqui do Bazar Amarte para você A Eliane já participou da segunda edição do Bazar Amarte como expositora Trazendo várias peças diferentes E agora ela trouxe muita peça de meia de seda E não é por acaso, né Eliane? Qual é a novidade? Eu vou ser a mais nova facilitadora da Selga As minhas aulas serão dia de quarta-feira Às 8 da manhã e a partir das 15h30 A Eliane veio integrar o time, reforçar Porque meia de seda tem muita procura Atrai muita gente, é muito interessante, né? Além de ser lavável As crianças que tem problema de alergia e tudo Você pode pegar um bichinho, lavar Uma flor que você faça Além de não ser um material caro Você pode fazer, dar de presente, ganhar dinheiro E vai ser um prazer ensinar Uma técnica fácil e bonita e colorida Outra mesa, outro estande aqui Que parece um jardim de tanta flor, né? É o estande aqui da Rita Você usou a fitilaser pra fazer tudo isso, né? Fitilaser Todas as flores foram feitas com fitilaser Eu comprei na Selga E aprendi lá E a primavera chegando, né? É verdade É uma homenagem sua à primavera, né? Minha primavera A nossa primavera, né? E aqui tem broche, tem arquinho de cabelo Arquinho de cabelo, broche, tic-tac Dá pra fazer muita coisa com fitilaser Muita coisa Aqui é arquinho Posso mostrar? Pode Aqui é arquinho Aqui é... Rabo de cavalo, né? Com... Borrachinha de cabelo, né? De cabelo, né? É... Aqui é broche Aqui... Ai, meu Deus Tic-tac Tá? E aqui são flores sem nada Que a pessoa pedindo Eu faço na hora Tá? Eu fiz algumas bijuterias também Pedras, né? É, pedras Mas o forte mesmo são as flores A arte em meia de cedo está exposta aqui nesse estande da Luziane Que é facilitadora lá no Espaço de Arte Selga também Junto com a Eliane agora, né? Você tem uma companheira, né? Agora a gente tem a Eliane também junto com a gente, né? Eu estou na segunda e no sábado E ela está nas quarta-feiras E você trouxe muita peça de Natal aqui agora já, né? Sim, que já está aproximando o Natal, né? Então a gente tem a guirlanda Tem o papai noelzinho aqui, né? Que pode ser na latinha Ah, é um porta alguma coisa? Isso Ó, gente, que legal Tá vendo? A gente nunca vai imaginar que isso é uma latinha, né? É Muito legal Um porta-treco, né? Geralmente a gente fala Aqui temos uma novidade também Que é um enfeite de mesa Para o Natal Podendo ser também adaptado a festas de 15 anos Outros motivos Uma das novas marcas Que agora vou fazer parte do mix de produtos da Celga É a Salser E aqui no Bazar Ela está sendo representada pela Raquel, né? O que a Salser tem na linha dela? Então, hoje a Salser tem a tinta acrílica e óleo para telas Que é uma tinta que vem com a concentração de pigmento muito forte Então é uma tinta que vem recomendada Pelas melhores escolas de belas artes do país E está chegando aqui no Espírito Santo Chegando na Celga A gente tem também tinta para tecido Um preço bem competitivo E as cores são lindíssimas E a gente acabou de lançar a tinta para artesanato A tinta para artesanato tem 70 cores maravilhosas Tem embalagem de 37ml pequenininha E tem a de 100ml também Com a boca aberta Que o pessoal tem gostado bastante dessa embalagem E também já está disponível na Celga A gente aqui está com vários produtos bacanas Várias peças que a gente desenvolveu Usando os produtos da Salser Por exemplo, sucesso aqui O que a gente sentiu aqui no bazar foi esse trabalho Por exemplo, que é um caminho de mesa Um jogo americano Todo em decupagem de tecido E você também pode fazer ele todo com decupagem de guardanapo Aqui está imitando o patchwork Está imitando o patchwork Mas você pode fazer ele de tecido Ou você pode fazer ele de guardanapo O pessoal gostou bastante Fez esse trabalho Utilizando essa cola aqui da Salser Essa cola você usa Você cola guardanapo, tecido e papel sobre madeira Você cola tecido sobre tecido E você cola guardanapo sobre tecido Então é multiuso mesmo Serve para tudo Serve para tudo Você cola o que você quiser Quando você tiver dúvida, cola Quando você tiver dúvida de cola alguma coisa A cola da Salser cola E por falar em cola, tem um vidro ali atrás também Uma peça de vidro cheia de miçanguinha Também colada Isso A gente passou a cola Aí você vai fazendo essa peça por parte Então você passa a cola aqui Aí você joga a miçanguinha Deixa ela descansar um pouco Aí você passa na camada de laca da China Espera secar Aí passa duas, três e fica pronto Essa é uma peça que tem uma durabilidade boa E a miçanguinha não cai E a miçanguinha não cai É bem bonita essa peça O pessoal gostou muito também Eu acho que esse é um trabalho bacana De mostrar Essa mesma laca que a gente utiliza Para fazer esse vidro aqui A gente utilizou para fazer essa caixa Olha, que bonita Esse brilho dela é a laca? É a laca, isso Aqui a gente passou três camadas Já fica assim com esse brilho bem bonito E aqui a gente usou o lustro ouro Que é um verniz que já vem pronto Com a purpurina ouro Uma proporção bem legal Que às vezes o artesão mistura E esse produto a gente já fez a mistura pronta Na medida que aí a pessoa já pode aplicar direto E isso aqui é guardanapo? Isso aqui é guardanapo Uma decupagem de madeira Decupagem de madeira, isso E aqui foi aquela técnica da fumaça Que o pessoal faz com a velhinha Rodando assim Dando esse tom assim de fumaçado O legal é que o pessoal faz muito com o branco E com a fumacinha cinza A gente fez com o vermelho O pessoal não reconheceu muito a técnica Nessa versão vermelha Foi bem legal também Mais uma inovação, né? E tem também os papéis para decupagem Que são lindos, né? Eu sei que estão fazendo um maior sucesso, né Raquel? Então sim, olha O pessoal adorou esse papel aqui da árvore Por exemplo, olha A gente fez, a gente desenvolveu uma linha África, né? Então tem esse aqui, por exemplo De bicho, né? De zebra De bicho, olha Pele de bicho, olha Bacana Dá para fazer muita peça de tema étnico, né? Dá para fazer bastante coisa interessante, olha Eu acho que esse é um papel também que é bem bonito Dá para fazer muita coisa que eu acho, assim De cozinha, de suplar com esse papel aqui A gente fez Bem tropical Bem tropical Bem Brasil, né? Bem Brasil E aí tem, assim Quem gosta de coisinha mais delicada Olha Ah, para quarto de criança, né? Criança Tem de menino, tem de menina Tem bastante coisa Estamos trazendo bastante novidade para o Espírito Santo E já tem produto da Salsa Hernacelga? Já tem produto da Salsa Hernacelga Com preço bem legal